Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou Caio Nobre e hoje meus amigos eu vim comentar com vocês aqui sobre uma imagem que tem circulado aí na internet Algumas pessoas me mandaram inbox nas redes sociais que diz respeito ao Curinga do Joaquim Fênix aí E tem gerado alguns rumores também sobre a possível skin do ator para o Curinga que virá agora no Mortal Kombat 11 Em algumas semanas a gente vai ter o personagem em mãos aí já pra gente poder jogar Eu dei uma pesquisada um pouco mais a fundo nesse assunto aí e eu vou esclarecer isso aqui para vocês Mas antes de continuar eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos É uma regra do YouTube, então já ative aí para poder ficar esperto e vem com a gente E não se esqueçam novamente de nos seguir aí nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta também Então bora lá! E começando a falar sobre essa fatídica imagem que tem circulado aí na internet meus amigos Eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui para que vocês possam ver E aí está meus amigos, esta imagem tem circulado aí nas redes sociais, inclusive o Reddit E começou-se a gerar um burburinho aí sobre a possibilidade de uma skin com a face do Joaquim Fênix para o Coringa do Mortal Kombat 11 Que todo mundo já sabe obviamente que protagonizou o último filme aí do vilão em 2019 Que diga-se de passagem, é um filme espetacular Se você aí que está assistindo o vídeo agora ainda não assistiu esse filme novo do Coringa Cara, não perde mais tempo não, aluga aí, compra o Blu-ray, seja lá o que for E assista porque o negócio vale muito a pena Inclusive o nosso querido Joaquim Fênix ganhou um Globo de Ouro pela sua atuação, né? A minha participação aí no filme do Joker que foi assim, excepcional, cara Se o filme como um todo é muito bom, isso se deve muito pela performance do próprio Joaquim Nos trailers o cara já estava matando a pau mostrando a que veio Mas quando você vê o filme por inteiro, rapaz, o cara foi de um brilhantismo que olha fora do comum, viu? Mas voltando para essa imagem que está circulando aqui na internet, que está aparecendo na tela para vocês Eu comecei a pesquisar mais a fundo a fonte de tudo isso E eu encontrei uma postagem de um artista chamado Ramon Chistarovski Eu acho que é essa a pronúncia, vocês podem me corrigir aí se estiver errado Que fez uma modelagem espetacular do Coringa do Joaquim Fênix aí E postou no site artstation.com Deixa eu até mudar aqui para vocês verem, eu deixei a aba aberta aqui, ó E como vocês podem ver aqui, cara É o mesmo modelo inserido naquela imagem de apresentação de personagens do Mortal Kombat 11 Ou seja, além de estar óbvio que essa imagem aqui é uma montagem Porque a gente pode ver ali nas bordas do personagem, principalmente Que o cara ou utilizou um chroma key para poder fazer o recorte dele ali E colocar nessa imagem de apresentação do Mortal Kombat 11 Ou ele simplesmente foi lá no Photoshop e utilizou uma ferramenta de corte para depois inseri-lo nessa imagem Ah, e além disso, o detalhe mais aparente aqui de que isso é uma montagem Se vocês repararem no recorte aqui do braço esquerdo Cara, olha como é que esse recorte está mal feito, mano Então isso aqui é muito claro que é uma montagem Não tem nem como levar isso em consideração, entendeu? E um outro detalhe quando eu estava pesquisando que chamou bastante atenção O cara, voltando aqui para o site do artstation.com É que nessa postagem do Ramon Chistarovski Nossa, o nome dele é complicado de falar Se vocês prestarem atenção um pouco mais abaixo aqui, vocês irão notar que foi postado faz 4 meses, cara Então já tem bastante tempo já que ele fez essa modelagem do filme aí Inclusive ele coloca esse texto em inglês aqui, reforçando ainda mais isso Olá a todos, estou muito empolgado quanto ao novo filme do Joker Então eu fiz esse sketch, não resisti Inclusive ele ainda coloca o link do Instagram dele aqui embaixo Que a gente pode ver aqui, ó Deixei até a aba aberta para vocês verem, ó E ele ainda complementa esse texto que ele colocou lá Falando que ele mal podia esperar poder assistir o filme Ou seja, ele fez antes do lançamento do filme Porque ele ficou empolgado com o trailer do personagem E queria muito ver a atuação do Joaquim Fênix, entendeu? Então com tudo isso, cara, fica mais do que claro Que alguém pegou essa imagem, né A modelagem do Coringa que o Ramon fez Inclusive se a gente descer um pouco mais aqui no site, ó Do artstation A gente pode ver exatamente a mesma imagem que foi colocada ali Ele de corpo inteiro aqui e tudo mais Inclusive ficou muito foda essa modelagem que ele fez É só reparar na pose que ele está aqui A direção do olhar Alguns detalhes que podem ser percebidos ali na modelagem que ele criou também Como as roupas um pouco amarrotadas e tudo mais Inclusive, cara, aproveitando que a gente está falando da modelagem desse artista Aqui no site artstation.com Eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês conferirem em primeira mão Eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada no trabalho do cara aí Porque ficou um negócio primoroso mesmo, cara Essa jaquetinha, esse sobretudo vermelho aqui A calça vermelha Esse coletinho laranja aqui Essa blusinha verde no fundo Até mesmo a cicatriz, cara, do Joaquim Fênix A gente pode ver aqui uma modelagem no seu processo inicial, né Ainda inacabada, sem cor, sem pintura digital ainda Até a cicatriz a gente pode perceber aqui Do ator, na verdade, que o Joaquim Fênix tem desde sempre Esse sapatão aqui também Que é uma coisa que remete ali A uma característica do personagem no filme, entendeu? Que ele utiliza Que ele queria ser um comediante Mas as coisas não dão muito certo pra ele A gente sabe muito bem disso E se a gente baixar um pouco mais aqui, ó Tem ele numa outra perspectiva Aqui a pintura digital já sendo feita Mas ainda inacabada também E descendo um pouco mais aqui A gente tem essa modelagem dele de corpo inteiro Com a pintura digital ainda inacabada Mas com a faquinha na mão Porque mais acima ele tá com um cigarrinho, né E mais pro final da postagem aqui, meus amigos Que vocês podem ver, ó Que tem vídeos aqui Do Ramon, do artista, né Mostrando todo esse processo de modelagem E como ele fez cada parte do vilão, cara Desde o seu sobretudo O seu colete A calça Então, assim Recomendo demais, cara Que vocês deem uma moral Porque deve ser uma coisa bem complicada de se fazer Ele usou o ZBrush Mas é isso aí, meus amigos Só queria esclarecer isso aqui pra vocês Que é uma montagem que tem circulado aí na internet Algumas pessoas têm me perguntado Nossa, será que é verdade mesmo e tal? Aí eu fui dessa pesquisada A imagem já parecia um tanto suspeita, entendeu? Quando foi apresentada pra mim aqui Que já parecia bastante uma montagem Por conta desses detalhes Que eu comentei anteriormente E como a gente falou em vídeos anteriores Sobre essa possibilidade Da gente ter uma skin do Joaquim Fênix Ou do Heath Ledger aí No Coringa do Mortal Kombat 11 Eu ainda acho Bem complicado disso acontecer Por conta dos motivos Que a gente mencionou Nesses vídeos anteriores aí Com relação a direitos de imagem E tudo mais Mesmo que a empresa Que distribua os filmes Seja a Warner Que é a mesma empresa também Que distribui os games Do Mortal Kombat Ainda assim Eu acho as possibilidades Bem remotas Desse tipo de coisa acontecer Talvez uma roupa parecida Mas a face Essas coisas Eu acho que não vai vir não Mas que seria bem louco A gente ter um Heath Ledger E um Joaquim Fênix Ali no Coringa Do Mortal Kombat 11 Isso seria Isso tudo dito Eu vou ficando por aqui Meus amigos Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Pra poder esclarecer Todo esse burburinho E rumores Que tem rolado na internet Pessoal me perguntando aí Nas redes sociais Em box Se isso realmente é verdade Ou não E agora eu passo a palavra Para você Querido espectador Que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam Da modelagem Que esse artista fez Do Joker e do Joaquim Fênix Que ficou excepcional E o quanto vocês gostariam De ver aí Uma skin do Coringa Com as faces dos atores Que protagonizaram Os filmes Que o vilão aparece aí Seja Heath Ledger Joaquim Fênix Ou qualquer outro Coringa Que vocês tenham em mente Que são muito bons também Jack Nicholson Entre outros Eu vou adorar ver os comentários De vocês E não se esqueçam De deixar o seu like Embaixo Escrever no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou se eu dou Uma olhada Um pouquinho esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos